Música Como construir relações mais justas e pacíficas dentro da escola? Pensando em um novo modelo de agir em situações de conflito e evitar problemas como o bullying, foi oferecido à comunidade um curso de práticas restaurativas. As atividades contaram com a participação de pais, diretores, professores e funcionários e foram concluídas no mês passado. Para celebrar a formação da equipe, que será a base do Núcleo de Educação para a Paz no Colégio, foi realizada uma cerimônia no dia 30 de outubro. Essa cerimônia, mais do que um artigo cívico de conclusão de curso, celebra o início de uma longa caminhada que com certeza vem nos transformando e nos tornando melhores a cada dia. Mais importante do que alcançar o certificado para todo o grupo, eu acredito que é ouvir os frutos que este processo já vai tendo e já vão colhendo. Nesse momento, que nós estamos fechando o ciclo e abrindo outro, que é o da nossa trajetória, com ciclos restaurativos, dentro da nossa realidade, dentro da nossa escola. Música 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 Também um outro ponto que a gente considera muito é o estabelecimento da rede entre as instituições da Companhia de Jesus. Espero que a gente possa trabalhar mais vezes com outras ações. Música 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 Música